Depois de meu carro não ter pego, vou pegar agora, recebo isso aqui. Ô velhinha, eu liguei tanto pra você, eu mando um mensagem, cada pessoa pensa de você, você some, filho da peste, filho da barriga, eu tô tão acolhado, eu quero conversar com você. Véi, eu tô acolhado, tô nervoso, apareço, eu quero conversar com você, é com você cena. Ô velhinha, eu tô chegando na sua casa, gente, eu liguei pra tia Onça, ela disse que você chegou aí. Hoje eu tô naqueles dias, viu? Se o Galco chegar aí, nem cheguei em casa, viu? Eu tô saindo. Ah, pois. Olha, olha, olha. Ô velhinha, eu quero falar com você que eu tô acolhado. Eu também tô. Eu coloquei a mão na cabeça, eu tô acolhado, tô nervoso, eu liguei, mandei tanta mensagem pra você. Se você some, eu gostei, eu sente. Tô um cito, eu gostei, tô no chão, um só você, véi, gostei, tem outro... Eu tô sendo a solução nenhuma, só você pra me ajudar, você é meu irmão, meu amigo, meu companheiro, nunca eu vivi uma situação dessa tão apellado que eu estou aqui, só você que pode me ajudar a viver. É quem fala a verdade, tem o prestígio. Prestígio. É o prestígio. Eu vou bater um papo hétero pra você, meu irmão. Você poderia me impechar, me... Eu saia essa situação, me impechar, deixou tu mil reais, tem a manicure, todo mundo tá me cobrando, pago mil reais todo mês pra você. Você tem como em mim baixar? Quanto? Deixou do mil. Quanto? Deixou do mil pra eu fazer um pagamento aqui agora, só você que pode me ajudar a essa situação. Você é meu irmão, é? Primeiro, você chegou aqui e perguntou, e aí, você tá bem? Como é que você tá? Você perguntou o que aconteceu comigo, eu tava na casa do Tiaguinho, o meu carro não tava ligando, graças ao meu bom Deus ligou, e você não chegou e perguntou, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu não quero saber o seu problema, eu quero saber o meu. Eu tô no best juízo, eu quero deixar tu mil impechado, seu fuleiro. Você pode me impechar, fica livre da minha cara, uma situação dessa, uma situação, o povo me cobrando, até a ameaça do povo, eu tô recebendo. Rapaz, não me deixe, vai matar o amiguinho aqui. E amanhã você, logo cedo, bota o meu dinheiro pra mim fazer minha selagem. Quanto? 100 reais, eu vou querer, viu? É, eu falo. Você tem a beijinha, quero beijinho, você não dá mal, né? Ou é o beijo que você paga, que você é pino ou nada? Tem pra ela. Entendi. Sei. Tá mentirando, velho. Vamos ver se isso aí funciona. Vamos ver. Vou deixar aqui, guardadinha. Vou deixar aqui. Vou voltar esse pouco de nada não, de gago safado de mim não. Oxe. Lolo não ligou, foi a hora que tu tava falando aí, né? Foi. Deve tá agoniado, agoniado, doido, porque você vai embora, hein? Não, não dá não. É bom, mas aí é bom que você ir também, né? Pra não vir algum homem também, né? É porque ela sacando, eu tô com você, ela esquece muito. Pode mudar aí assunto, pode falar meu assunto, na minha situação. Você vai me ajudar e passar o desejo do meu? Eu vou dar vinte. Aqui, pra você pegar isso aqui, o vinte aqui. Fora aqui. Eu tô com uma molecha na poxa, eu vou simbora. Amanhã você não faz uma goxa, quer que é goxa, você me chama, passei da moxa amanhã. Deixa aí o meu cacho aí. Eu vou ver, vamos levar você até a porta. Você pode me deixar, eu deixo de mil reais pra mim aí. É, vamos. Eu pago mil por mês, assim, né, família. Eu tô acolhado, o povo me encolgou, não tem ameaça, eu tô recebendo. Eu sei. Família é pra isso. Legal, mas aqui pra você botar a bicicleta, passar, já que você já vai, né? Eu vou dar, bebê. Aí quer que você me chama? Sim. É a vassoura ali, é? Não, ali. Aqui, por trás da porta. A minha tia deve ter esquecido aí. É como a minha avó, como 101, faz isso pra pessoa ir embora. Minha avó chumada, faz isso, chutava, faz isso, vai, sai. Ainda...